Então de parabéns aqui aos Cowboys, a Vorax começou com uma estratégia extremamente previsível, né, de jogar bastante para a rota superior, uma coisa que o time, né, que a PRG do ano passado, que mudou aqui, virou os Vorax agora, já sempre utilizava, era conhecidíssimo pelos Dives on Top, pelo Yamp, com a FNB jogando o jogo o tempo inteiro, e a Rensga estava preparada para isso, se armou muito bem, apostou e aproveitou muito. Muito dos objetivos, os dois dragões iniciais, esse roubo também, importantíssimo, e olha, Dudu, para você deixar notado, é uma vitória com o V maiúsculo, um V de Rensga. Olha, vamos colocar essa aí no nosso vocabulário, então, porque realmente eles cobraram muito bem em todos os pontos do mapa, GSTV, aquele tempo inteiro que o Yamp perdeu tentando forçar a eliminação em cima do Gragas, tentando trazer essa vantagem para o FNB, tinha o Lúcia na rota do meio, poderia trabalhar nessa vantagem para ele, para quem pudesse se movimentar, o Matsukaze ficou vendido na rota inferior, acabou tomando pressão, o Trigo conseguiu muita vantagem, eles tiveram a destruição da torre da rota inferior, foi a primeira torre que caiu no jogo a favor da equipe da Rensga, e a partir disso eles começaram a se movimentar, setaram visão, a Vorax ainda conseguiu alguns pequenos objetivos, mas mesmo nesses momentos ainda teve o objetivo roubado, e a partir daí tentaram forçar, continuaram forçando. Você disse uma palavra durante o jogo, GSTV, que foi Tunel Vision, eu sinto que a Vorax bateu cabeça demais em algumas decisões e não soube a hora de recuar ou de tentar algo diferente. E o que é legal de ver nessa partida é como a Rensga foi aproveitando e como eles estavam tranquilos, não foi um jogo fácil, não foi uma vitória assim, tranquila, que a Vorax não tentou, que a Vorax não jogou, não foi pra cima, mas foi um jogo controlado, foi um jogo que a gente via que o ouro não estava a favor do time da Rensga, mas os objetivos estavam, e a calma estava ao lado deles, eles sabiam, era só chegar ali no quarto dragão, a hora que eles roubaram o terceiro tinha uma estratégia clara de o que eles tinham que fazer pra vencer o jogo, e eles cumpriram, eles se armaram, foram 5 minutinhos ali pra eles se armarem e conseguirem realizar essa alma, e depois disso era uma vantagem grande que eles tinham de fato pra vencer o jogo, V7.